Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Fala aí pessoal, quanto tempo a gente não se reúne aqui pra falar de Cobra Kai, né? E aí, o que vocês acharam do trailer? O que vocês acharam das fotos oficiais que já foram divulgadas? Mas esse vídeo aqui eu venho prestar contas, dar uma satisfação pra vocês, porque tem muita gente me cobrando Por que eu não estou fazendo vídeos reagindo ao trailer? Por que eu não estou fazendo vídeos de análise dos trailers, das fotos? E eu me sinto aqui na obrigação de dar esse esclarecimento pra vocês. Mas é por um bom motivo, galera. Eu não posso ainda falar sobre a terceira temporada de Cobra Kai. E como é que eu vou explicar isso pra vocês? Por que eu não posso falar? Então, galera, pra falar bem a verdade, honestamente, eu já tive acesso à terceira temporada. Sim, já sei tudo o que acontece na terceira temporada, então qualquer análise de trailer que eu fizer E qualquer reação minha aqui, se eu esboçar qualquer feição aqui, talvez pode até entregar um spoiler pra vocês E estragar essa experiência maravilhosa que vai ser essa terceira temporada. E galera, se eu não estou fazendo vídeos, podem ter certeza que é porque eu realmente não posso E também não quero estragar a surpresa de vocês. Mas não fiquem decepcionados. Eu tenho muita coisa guardada aqui, que já está gravado E vocês vão receber no momento certo, galera. Tem coisas extraordinárias que estão acontecendo aqui no canal e que eu estou preparando pra vocês Pra vocês terem uma ideia, os vídeos de teorias da quarta temporada já estão gravados E eles vão ao ar no momento oportuno. Então eu quero pedir pra vocês, galera. Eu peço um pouco de paciência pra vocês Logo vai ter os vídeos de Cobra Kai, as lives normalmente Só que nesse momento eu não posso falar nada dessa terceira temporada Porque eu não quero estragar a experiência de vocês Eu quero que vocês tenham a mesma experiência que eu tive Eu quero que a cabeça de vocês exploda como a minha explodiu Então galera, confiem em mim. Eu vou trazer muito conteúdo de Cobra Kai pra vocês Podem ter certeza. Tá bom? Contem comigo aí. Cobra Kai nunca morre, galera. Lembrem disso Tchau.